Venenosa, eeeh, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel O Alema é grande coisa de ontem. Que isso, hein? Gostou? Tá, prova. Não, sério, olha isso aqui, gente. Quantos quilos já perdeu? Eliminou. Ah, não, eu, a última vez que eu pesei eram 7 quilos, agora eu não sei mais não. Olha só. Tá difícil, o que que tá... Tá difícil manter. É? Aprendendo com a minha amiga Silvia. A gente vai, volta e para assim. Como é que é? A gente vai, volta... Me dê, papai! Ê, Rafael! Rafael, é uma brincadeira, viu, Rafael? Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Gostei, look bacana. Obrigada. A barriga chapada, qualquer roupa, qualquer roupa pressa, né, Fih? O homem ou a mulher, a barriga chapada, pode jogar um camisão lá que tem que dar bom. Deixa eu te falar, perder peso é fácil. O difícil é manter, mas que gente quer desgredar. Agora, atenção, você já teve aquelas brigas danadas que depois vocês estão contando pra todo mundo? Não, contando não, mas que eu já tive as mesmas crises que essa mulher teve, eu tive. Essa famosa então? Aham. Mas e a crise? Ela teve uma crise? Ela simplesmente surtou em casa, teve uma briga, um quebra-pau daquele, e aí essa briga, esse estresse dessa famosa, vamos dizer assim, gerou uma consequência, envolvendo um parente dela. Mas envolveu só companheira ou foi parar na família inteira? Não, eu acho que envolveu quem tava ali na casa, acho que envolveu empregado, marido... Ou seja, quem passasse na frente ia levar. Quem tava ali no momento, tomou, pegou o estresse dessa famosa. Mas foi ciúmes? Não, ao que tudo indica, não, ainda bem. Não teria sido ciúmes. Nós vamos descobrir daqui a pouco quem é essa famosa... Ah, deixa eu ver, você vai falar alguma coisa de Israel Novaes hoje ou não? Israel Novaes? Não, porque teve a festa... Vem cá, vem cá. Conta. Quanto custou a festa do Israel Novaes? Não, foi assim... Arroba? Ele fez muita arroba. Pelo menos nos histórios tinha muita arroba. Arroba a pamonharia. Arroba docinho. Arroba cerveja. Muito arroba. Mas deixa eu te falar, eu tô tentando arrumar uma festa com arroba pra mim. A festa do Israel Novaes parece que ele não desembolsou nada, não. Foi tudo arroba. Eu tava olhando os histórios dele ontem, tinha uns 100 histórios, né? Só arroba. Histórios com a mulher da pamonha, histórios com a pessoa do bombom, com a da cerveja. Deixa eu te contar uma coisa. Meu sonho, eu tô uma festa toda na arroba. Será que tem arroba também no mundo animal? Amiga, vamos fazer uma festa só de arroba. Oi, Vinícius, tudo bem? Não, é de arroba. Gente, as arrobas que tem é de gados e boi. Tudo bem? Deu fome. Boa tarde. Bezos. Tudo bem com você? Mas eu também tenho esse sonho de fazer uma festa lacadora na arroba. É muito poder, Lombo. É muito poder? Eu queria a arroba de boi, né? Eu queria um boi no rolete, mas eu queria as arrobas também da internet. De roupa, de tudo. Falando em festa, teve festa onde e pra quem? Teve festa em Salvador que durou mais de 12 horas de festa. E de aniversário também. Foi uma festa rave? O que essa semana teve de festa de aniversário, né? Solta as fotos aí primeiro do aniversário do gigante. Tivo, lindo. Léo Santana. Léo Santana, que fez uma mega festa. Eu adorei a criatividade da decoração, né? Porque LS ali com todos os símbolosinhos, símbolozinhos, né? De uma marca muito conhecida, muito famosa. Ele fez ali o LS de Léo Santana pra comemorar ali seus 31 aninhos de vida. Olha, vestido de dourado. É, um preto com dourado. Se você olhar atrás, você enxerga melhor que você tá sem óculos. Lolo é ele. Isso resume Léo Santana. Um preto com dourado. Vamos mostrar a situação ao vivo. André, por gentileza, salva o apresentador. Traz os óculos aí. Os óculos do lado. Se eu abri, olha pra trás. Vai, o André vai entrar. Aqui, ó. Olha a roupa toda no dourado. Toda no preto e dourado. Decoração aí do Léo Santana. Esse bolo é feio ou era de comer mesmo? Ah, não. Acho que isso aí deve ser feio. Não, abre aí. Aí, obrigado. Obrigada, André. Aqui o André, nosso câmera, salvou o apresentador aqui, ó. Agora posso ver o gigante. É primo do Léo Santana, pra quem não sabe. Sobrinho. Todo preto e dourado. Gente, todo preto e dourado. Lógico, Lauren Prota estava, né, Lauren? Está ou não grávida? Não, a princípio não. Não sei, pode ser que venha convidada. Pode ser que ontem, né? Na festa. Pode ser que é hora que acabou a festa, né, amiga? Ou durante, né? Não, durante? Não, não, amiga. Durante não. Tem que dar atenção pros convidados. Pode sair da festa, não. Parabéns, gigante Léo Santana. Calma, peraí, calma. Tem mais? Começou na terça-feira. Não, que festa. Doze horas de festa? Que pre... Tem vídeos. Ah, quero ver. Porque a festa, ó, rolou até altas. Enche a tela aí. É a Lauren Prota, a noiva dele. Léo Santana ainda, né, com a roupa da festa ali, com aquela roupa preta com dourado. Podia estar muito a roupa. Aí já tirou o blazer. Por quê? Show de Parangolé, ó. É o show de aquela coisa? É o do Tony Salles, do Parangolé. É isso. Marido da Tony Salles. Mas não chega a cavalo. E aí, isso aí já é na quarta-feira. Isso foi ontem, já. Aí, quer dizer, já tinha tirado... É, sabe que a hora que a festa acabou? Ontem, depois do almoço. Começou no sábado. Começou na terça. Na terça. E foi até ontem. Quarta-feira. É, por volta ali, depois do almoço que a gente fala. É a tarde, depois do almoço ali, rolou esse festão aí de virar o dia de Léo Santana. Parabéns, gigante Léo Santana. Atenção agora. A dupla Luísa e Maurílio separou? Não, pelo amor de Deus. Não, não. Show sozinha? Vai fazer show sozinha, Luísa. Mas é por questão de saúde do Maurílio. Ah, tá. Eu gosto deles. Adoro. Beijo, Luísa. A work show soltou um comunicado ontem avisando que o Maurílio, que ele teve que ser internado, ser hospitalizado na tarde de ontem mesmo e vai ficar em observação por sete dias, mas que os shows já agendados estão confirmados, não tem nenhum cancelado e a Luísa vai cumprir essa agenda sozinha. A Luísa, inclusive, replicou esse comunicado aí e disse que vai ser difícil subir no palco sozinha, que ela não sabe fazer isso sozinha. Ela quer a presença do Maurílio, mas que por conta de contratos, ela vai cumprir o show sim e desejou melhores. E eu falei com o assessor deles hoje, o Marcula, ele me disse que semana que vem, tudo correndo bem, o Maurílio está bem sim e tudo dando certo, semana que vem o Maurílio já volta a cumprir a agenda de shows ao lado de Luísa e porque é Luísa e Maurílio. Eu adoro eles, são muito humildes, cantam demais. Aumenta, Lê. Vamos ouvir os de Maurílio. 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 E o bom é que no final dessa música, a Maurílio entra, você vai beber sem mim. E a Maurílio é assim. Luísa, força pra você, vai dar certo, você vai fazer o show sozinha e Maurílio, ó, vai recuperar logo, viu? Beijo, beijo. Um beijo pra vocês, adoro eles. E já estão convidados, assim que o Maurílio voltar, vem cantar aqui ao vivo pra gente. Eles estão devendo uma música, né, que eles não podiam falar naquele dia, que pode depois... Vem cantar aqui pra gente. Depois vem aqui, tá bom? Luísa e Maurílio, um beijo pra vocês. Melhoras, meu bem. Você vai conhecer agora uma modelo goianiense na tela do cinema americano, é isso? Olha, gente, a Larissa Andrade é protagonista de um filme que estreou agora, em abril, na internet, com mais de 100 milhões de assinantes. E a Mariana Martins vai contar pra gente. Roda. Guerra contra Aliens. Um filme produzido nos Estados Unidos e lançado no início de abril pro mundo todo. A ficção mostra militares americanos combatendo alienígenas. A personagem principal é uma cientista brasileira. Nas telonas é Isabela. Aqui é Larissa Andrade, uma goiana que sonhava ser vista desde criança. Ela é grande, não só no tamanho, pelos 1,80 de altura, mas é grande também na capacidade de sonhar e voou. Chegou muito longe. Hoje, orgulho pra nós, Larissa Andrade, primeira modelo e atriz brasileira e nossa, goianiense, a estrelar um filme da maior plataforma de filmes do mundo hoje, que tem 100 milhões de assinantes. Se imaginou? Já quero começar com essa pergunta. Voltando a alguns anos, você imaginou que chegaria onde você já chegou, Larissa? Pra ser sincera, não. Assim, eu sempre tive muitos sonhos, né? Muita vontade de fazer alguma coisa diferente. E eu acho que pra sonho não tem limite, né? E meu sonho também não se limita a certas conquistas. Eu sempre tento fazer algo mais e casar algumas oportunidades com outras. Foi o primeiro filme, é tudo muito novo, pra Larissa, que se virou e logo pegou o jeito. É que ela se acostumou a não desanimar diante das dificuldades. Saiu de Goiânia aos 19 anos, direto pra Seul, na Coreia do Sul. Lá trabalhou como modelo e seguiu pra outras oportunidades mundo afora. Além da Ásia, morou na Europa, em Israel e nos Estados Unidos, onde vive hoje. Aos 23 anos, engravidou e cuidou da filha sozinha, mesmo morando fora. Ainda conseguiu terminar o curso de enfermagem, que começou no início da carreira, pela Universidade Federal de Goiás. E a Larissa também se casou no ano passado. Ele é da Inglaterra, mas o bom é que, assim, cada um tem sua vida. E, tipo, eu tenho meu trabalho, ele tem o dele, ele me apoia em tudo que eu quero fazer. Sua filha é com você o tempo todo? Minha filha é comigo o tempo todo, eu não consigo casar sem ela. Que é, meu bem. É Caia, né? É. Vem cá, Caia. Linda. Parece que muito já foi feito. Mas ainda é um começo. Eu quero também fazer filmes aqui no Brasil. Olha que legal. E já tem algum contato com alguma projitor? Tô começando até agora. Então gravem muito esse roxinho lindo, Larissa Andrade. Que seja o primeiro de muitos filmes que virão. Obrigada. Dessa sua carreira tão bonita, que com certeza vai ser de mais sucesso ainda. Obrigada. Muito obrigada. Larissa Andrade, ó. Um beijo pra você. Parabéns. Sucesso e mais sucesso ainda pra você. É só o começo de tudo, né? Parabéns. É só um segredo. Pode. O Rafael vai estar lá em casa assistindo a gente. A gente começou a assistir esse filme. Só que tava chovendo demais, a internet não tava legal. Não terminei de ver e não fazia ideia que eu estava assistindo. Uma goianiense. Uma goianiense. Uma goianiense. Ah, que luxo. Arrasou, gata. O pedaço que eu assisti do filme eu já amei. Vou terminar de assistir, prometo, viu? Parabéns, Larissa. Beijo, Larissa. Beijo, Larissa. Mas todo mundo sabe que o Sandro ficou ali mais conhecido, né? Ele ficou conhecido, na verdade, quando ele namorou Suzana Vieira. Pode passar a próxima foto. Não entrou no meu encaixe a fala, mas tudo bem. É porque o Sandro ficou conhecido naquela época que ele namorou a Suzana Vieira, né? E o Sandro deu entrevista... Aí entrou o Sandro com a Suzana Vieira. E ele deu entrevista dizendo que na época que ele namorava a Suzana Vieira, muita gente chamava ele de gigolô da Suzana. Interessante. Ele falava assim, olha, que as pessoas julgavam ele, falavam assim, ah, ele é o gigolô da Suzana Vieira, tá com a mulher mais velha, só pra aproveitar dela. Eles ficaram juntos de 2009 a 2014. E o Sandro teve... É tempo demais, né? Muito tempo, pra quem queria só aproveitar, né? E o Sandro disse o seguinte, não é, gente, não teve nada disso. Ela fez parte da minha história. Ela faz parte da minha história. E ele namorava, sim, porque ele gostava, ele amava a Suzana Vieira. Não deu certo, terminaram. E aí, claro, né, que ele teve que falar do casamento dele com a Jéssica e o fato do Leonardo não ter comparecido ao casamento da Jéssica. Ele disse o seguinte, eu fiquei chateado que o pai da minha mulher não foi ao casamento, é claro, mas eu não sei o motivo. Perguntem a ele. Ou seja, querem saber por que o Leonardo não foi no casamento da Jéssica? Igual eu recebi milhões e milhões de directs perguntando, porque a gente foi lá acompanhar. Por que que o Leonardo não foi? Perguntem para o Leonardo por que que ele não foi ao casamento da Jéssica. Aí tem coisa. Resposta essa também dada pelo Sandro Pedroso, que tá feliz da vida, tá lá no Rio de Janeiro com a Jéssica, lindos e felizes. Você pode ir lá no Instagram do Léo, marcar a gente e perguntar. Agora vamos falar, depois de revelações, vamos falar de uma perseguição. Quem é que está sendo perseguida ou perseguida? Infelizmente, a nossa queridíssima Ana Hickman está sofrendo de novo com ataques na internet. Lembra daquela história? Ela tinha procurado a polícia, né? Na verdade, desse ataque ainda não, quer dizer, já procurou, né? Depois que o esposo dela, o Alexandre, ele veio a público dizer que já descobriram quem é essa pessoa. Por quê? Vocês vão lembrar que lá em 2017 teve aquele caso da Ana ser perseguida pelo Rodrigo de Pádua. Quem é esse aí? Essa é a pessoa, esse é o homem que está, deixa parada aí, que está sendo acusado de perseguir a Ana agora. Esse, o Alexandre fez esse post aí na rede social contando que esse é o Erinaldo Santos Silva. Que de novo a Ana Hickman está recebendo ameaças. Que as mensagens que esse homem mandou para a Ana Hickman deixou não só a Ana Hickman assustada, como toda a família, inclusive o Alexandre. Eles foram atrás do perfil, descobriram que é esse homem. Inclusive, Luares, estão oferecendo até recompensa para quem souber do paradeiro desse homem, né? Que tem o nome de Erinaldo. Já foi confirmada a foto, é mesmo a pessoa. O Alexandre divulgou, confirmando que esse é o nome, é o que a pessoa usa, Erinaldo Santos Silva. Não sabe se é um nome falso, se é o verdadeiro nome, mas a foto, essa foto. Então a gente não pode dizer que essa foto é do bandido, né? Isso. Porque pode ser que está usando uma foto de outra pessoa. E aí ele até oferece uma recompensa, fala que vai ser mantido em sigilo, que se alguém souber do paradeiro para denunciar. Porque as mensagens que esse homem mandou para a Ana Hickman deixaram todo mundo assustado. Toda a família ficou assustada com isso, porque lá em 2017... Eu só tenho uma preocupação, é o seguinte, o caminho correto é a polícia, né? Hoje a polícia vai lá, quebra o sigilo do IP, através da justiça, e descobre de onde partiu a postagem e descobre a pessoa. Coisa mais fácil do mundo. Então você que tem o hábito de postar perfil anônimo aí na internet, moça, a delegacia de crime e cibernete vai lá, com a autorização da justiça, quebra e descobre onde você mora até o seu CPF. O Loares, inclusive o Alexandre fala na rede social que a conduta dele é igual a do Rodrigo, que foi aquele fã que em 2017 atacou a Ana Hickman e acabou sendo morto ali pelo cunhado dela. Então isso é que deixou ainda mais assustada toda a família da Ana Hickman e a gente está aqui, ó, mandando força positiva para ela. Agora, tem alguém brava também por causa de rede social ou não? Menino! Sua diva! Marília Mendonça. Tá braba. Por quê? Põe a carinha de braba de Marília Mendonça. Braba. Muito braba, Marília Mendonça. Braba, braba, braba. Era uma brabeza. A Marília Mendonça foi hoje cedo ali para a rede social dela, foi mais precisamente para o Twitter, fazer um desabafo. Põe a próxima foto aí, que a gente vai ver o desabafo da Marília Mendonça, porque ela está brava com alguém, sem citar nomes, chamou alguém aí de falsa e tudo mais. Olha lá, ó, falsa. Está difícil a vida mesmo. Ou eu devo ter cara de idiota ou as pessoas são cara de pau demais. Põe o próximo post. Foi o desabafo da Marília Mendonça. Aí uma fã foi lá e colocou assim, eita, será que é o que eu estou pensando? Aí a Marília responde, uai, depende. Uma gentinha aí que só quer aparecer, pegada de compadecida pelo sofrimento que passei, mas está nem aí para nada, a não ser para o próprio umbigo. Sempre tem, né? Já acostumei. E o pior é que acha que as coisas não chegam em mim. KKK. Ou acha, né? Sei lá. Por favor. Esse desabafo foi feito hoje pela Marília Mendonça. Olha lá. Eu quero saber o seguinte. Paga de compadecida. Mas de Marília Mendonça, me atualizem da história, quem é a falsa? Quem é a pessoa que paga a Lidia Santinha? Ou seja, se ela está falando, é a pessoa da relação dela. Da relação dela. É a gente próxima, né? Que mete o pau nela, que eu entendi, pelas costas. Falsa. E faz de amiga, mas que só quer aparecer, só quer aproveitar. E aí essa pessoa acha que não fica sabendo. Será que é quem nós estamos pensando? Não sei quem você está pensando. Eu pensei, passou tanta gente na minha cabeça. Eu também. Vou falar não, vou falar não. Nossa, passou gente demais na minha cabeça. Não vamos falar não. A gente anda para a Amazônia, que agora vamos lá. Quem é que anda pegando carona? Será? Não, 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 não. Abafo só. E ó, ela colocou falsa. Eu deduzi, eu já pensei logo em mulheres. É. Eu pensei em muitas mulheres. Você pode mandar recado de vários tipos. Me atualizem, me atualizem, por favor. Vamos fazer, manda uma informação para a gente aí. Olha só, durante todo o dia, muita coisa bacana aqui na tela da Record TV. E durante a noite também está, ó, assim na nossa programação. Assim, assim, ó, porque a Juliana Pertilli vai contar para a gente o que tem na programação noturna da Record. Chegou a quinta-feira e com ela a nossa programação que te deixa ligado na tela da Record TV Goiás. Quer ver? Logo após o nosso Goiás Record, A Terra Prometida. Gente, essa novela nos emociona e nos traz grandes ensinamentos. Olha aí. Vou dar os prêmios, hein, senhor? Salmon é descoberto em Jerusalém. E sua vida está por um fim. Acerte o Hebreu Benuto. A Terra Prometida. E às 8h45, você já sabe, né? A mulher mais comentada da TV, Jezabel. E hoje ela vai nos surpreender novamente. Hoje, 8h45 da noite, terceiro capítulo de Jezabel. Às 9h45 tem o Jornal da Record. É você sempre muito bem informado. Logo depois do Jornal da Record, eu já estou até com saudade, viu? Porque hoje a Tiziane Pinheiro traz o último episódio da temporada de Troca de Esposas. O que será que vai rolar nessa despedida? Nesta quinta, 10h30 da noite. Troca de Esposas. E hoje tem mais um episódio da série Chicago Fire. Ah, eu não vou perder. Um grave acidente coloca em risco a vida de todos. Chicago Fire. Heróis contra o Fogo. É isso aí. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. É isso aí. Obrigado, Juliana Petini. E lembrando para você que está ligado aqui na Record TV, na Hora da Venenosa, né? Hoje tem mais um episódio do reality show Troca de Esposas com a Tiziane Pinheiro. É isso mesmo, Larissa. Hoje está imperdível e nós vamos ver agora como será o programa de hoje. No Rio de Janeiro, a vida da família Goulart é bem regrada. A tropa é perfil do líder. Se o líder está bagunçado, o resto está bagunçado. Já para a família Peixoto de Guarulhos, nem tanto. Vamos chegar arrebentando. Nesta quinta, 10h30 da noite. Tô pergunto. Troca de Esposas. É, você não pode perder de jeito nenhum. Agora vamos falar de cabelo. Cabelo. Lembra quando a Xuxa raspou o cabelo pela primeira vez? Foi no cabeleireiro. Foi para a estreia do reality show, né? Isso, e aí ela raspou tudo e foi... Muita gente gostou, muita gente não gostou. E ela vai manter porque ela gosta e tudo mais. A Xuxa retocou esse corte. Retocou. Ou seja, ela vai manter o cabelo curtinho. Ela vai manter, mas dessa vez a cabeleireira dela foi uma pessoa muito especial. Quem? Sasha. Solta o vídeo aí da Sasha cortando o cabelo da Xuxa. Agora, me ajuda a observar uma coisa. É só na cozinha mesmo? Ou é um closet, né? Não, é uma cozinha. Tem armário ali, parece que tem... Mas pode ser um closet muito chique, que tu tem geladeira. Olha lá, não, tá vendo? É uma cozinha, tem um gão. É uma cozinha. Não, sai para a mãe, gente, agora a gente vai acabar. Ela está sentada no chão. Ela está sentada no chão. A Sasha também estava ali no chão com ela. Por isso que o senhor fez, mas na cozinha. Tenha vontade. E ela conta que a Sasha pediu, falou, deixa eu cortar seu cabelo. Mesmo nunca ter cortado nenhum cabelo e tal. Mas com essa maquininha aí, eu vou te confessar que é fácil. O coração de mãe já viu, né? É, o coração de mãe. E está rolando um bafafá aí, Luares, que a Xuxa deu uma entrevista para a Luana Piovani. Gente, você vai contar, Cris? Não, então assim, porque como tem muitas crianças assistindo a gente, mas ela deu uma entrevista para a Luana Piovani, revelando que a Sasha incentiva a Xuxa, incentivou a Xuxa a usar uma erva proibida, sabia? A do capeta? Sim. Beijo para mãe e filha aí, ó. Olha só, provas radicais, adrenalina e luxo e tecnologia. É isso aí, gente. Está chegando a hora da quarta temporada do Power Couple Brasil, onde 13 casais vão disputar prêmios que podem chegar a 2 milhões de reais. A Michele Rosa vai contar para a gente como é que estão os preparativos. Olha aí. Impossível não ficar encantado com cada detalhe dessa casa. Olha essa mesa. Toda decorada no estilo industrial, a nova mansão do Power Couple tem piscina luxuosa, academia completa e nove quartos com temas musicais, como samba, rock and roll, jazz, sertanejo. Nada mal, né? As portas foram abertas para a galera da imprensa conhecer cada canto desse paraíso. Essa nova temporada vai dar o que falar. Vai ter um quarto do perrengue, que é diferente, bem diferente daquele cano de esgoto do ano passado. Vou contar alguns detalhes para você aí de casa não morrer de curiosidade, tá? Dessa vez serão 13 casais, um a mais do que no ano passado, 26 pessoas e apenas nove quartos. Como esses outros casais vão ficar aqui na casa, é uma surpresa que vocês vão ver no ar. E vai ser uma coisa que vai dar muita briga, muito o que falar realmente. Alô pessoal, volta aí. A dinâmica do programa continua igual. Os casais têm que realizar uma série de provas para conquistar o prêmio final. O valor delas não é fixo. Ou seja, cada uma das tarefas vale uma certa quantidade de dinheiro, que somado corresponderá ao prêmio da dupla vencedora, que pode chegar a dois milhões de reais. E o diretor já adianta. Os desafios vão surpreender. Duas aqui, você errou? Duas! E as provas externas vão ser todas muito radicais, muito grandes e tal. Isso é muito legal. Além disso, tem a tal da convivência. É aí que o bicho pega. Reventa nada! Reventa nada! Reventa nada! Reventa nada! Blá, blá, blá! Ele e a mulher dele são uma bomba. Uma bomba relógio. Agora, imagina tudo isso com um monte de câmera espalhada. Bom, essa é outra novidade que eu tenho para te contar, porque nesta quarta temporada, você vai poder acompanhar isso tudo aí, ao vivo, em tempo real, aqui, ó, pelo Play Plus. Você convive 24 horas o tempo inteiro. Então, você divide tudo. Você divide a ansiedade, você divide o choro, você divide a expectativa de uma prova. Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? E, claro, durante os 90 dias de confinamento, O apresentador, Gugu Liberato, vai acompanhar tudo de perto. É muito legal você não conhecer aquelas pessoas e, de repente, elas abrirem a vida, né, pra gente. Já decorou então, né? 30 de abril, na Record TV, a quarta temporada do Power Couple Brasil. É, então, não se esqueça, viu? Power Couple Brasil 4. 4. Estreia dia? 30 de abril. Próxima terça-feira. Próxima terça-feira da semana que vem. Agora, eu posso contar? Eu já tenho meu casal preferido. Quem? Eu adoro Nicole Bals, então, vou torcer pra Nicole. E o Marcelo Bimbe, que já esteve aqui, super simpático, a gente adora. Mas eu sou fã de Nicole Bals. Ele me segue e comenta as minhas postagens. Pois é, vou falar pra ele lá que a gente está torcendo. Não dá pra falar com ele agora, né, que eles não têm celular, mas eu vou mandar lá, depois ele lê, que eu sou fã de Nicole Bals. Agora, vamos falar das coleguinhas. As coleguinhas estão em Las Vegas. Fazendo o quê? Você lembra. Você lembra também, amiga. Backstreet Boys. Adogo. Não é da minha época. A Lê, acha Backstreet Boys. Elas estão em Las Vegas, vão cumprir uma agenda de compromissos lá. Inclusive, ó, deixa eu pegar pra vocês. Elas foram gravar um clipe, elas vão participar do novo disco, né, do novo trabalho da cantora colombiana Carol Gin. Elas gravaram com essa cantora, então elas foram pra um dos compromissos é gravar um clipe. Mas no momento de lazer, foram curtir o show dos Backstreet Boys. Solta o vídeo. Seca ou do Zeca. Lembra, Zeca? 97. 97, Zeca mesmo? O Zeca era o Kevin. Gente, eu lembro disso, eu lembro de Backstreet Boys. E claro que Simone e Simária também lembram e foram curtir ali ao vivo e em pessoa ali o show dos Backstreet Boys, eles mesmos. E aí depois disso elas têm uma agenda de compromisso pra cumprir em Las Vegas, mas é claro que não pode deixar. E aquela rede internacional, hein, Cris? Pois é, não pode deixar o lazer de fora curtindo os Backstreet Boys. E a Simone sabe tudo. Tem vários videozinhos da Simone cantando, da Simone se divertindo, da Simária. Cris, falou, já pensaram o Backstreet Boys na pecuária? Eu senti tempo. Ah, deixa eu te falar, amiga, tinha um show na pecuária que podia ser substituído por Backstreet Boys, né? Não, eu vou adorar, gente. Não, vou falar não, porque... Não vamos ficar citando não, mas tem um show da pecuária de Goiânia que, pelo amor de Deus, né? Ai, 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 quem é a famosa que revelou, ó, uma briga dentro de casa? Quem é a famosa? Já, já, gente. Põe ela aqui pra gente. Deixa a tela aí, porque já, já a gente vai te contar quem é essa famosa que deu um pitida dentro de casa e essa briga, esse pitida, ela teve uma consequência aí com um familiar dela, viu? Gente, sim, eu fiquei passada. Ó, daqui a pouco, então, a Cristal e a Cobra Nini vão te contar quem é esta famosa. E agora vamos direto para a família Camargo. Vamos, deixa eu... É, ex-família Camargo, na verdade. Não, mas ela assina Camargo, hein? Ela assina Camargo. Ah, é, tá bom, então. É da família Camargo. É virtual sempre, eternamente. Tem questão de postar a foto dela e do Marco Gugueiro na rede social hoje para afastar qualquer rumor de separação, porque ela está passando a temporada em Orlando e ele está em São Paulo por conta de problemas, é, por conta de problemas, não, por conta de compromissos profissionais. Então, ele tem a vida dele, ela tem a dela, eles estão juntos ainda um ano e três meses juntinhos e está tudo bem no namoro de Zilu e Marco. Ele disse que é menos exposição, ok? Que tá, mas ó, estão namorando, estão felizes da vida, pra mostrar aí pra todo mundo que tá cogitando que ela separou, tá? Uau! Quem é a famosa que brigou em casa? Dudu, enche a tela e faz a mágica. Porque Vanessa Camargo revelou que deu um pitinho em casa, deu um estresse em casa. Isso refletiu no filho mais velho dela, o José Marcos, e tem até vídeo da Vanessa pra contar pra gente como que foi isso. Começou, solta aí. Hoje eu tive uma conversa com o meu mais velho, o José Marcos, eu sentei com ele. O que aconteceu foi que há dois dias atrás, acho que foi no domingo, quando a gente foi toda Páscoa, na hora do jantar eu tive um acesso de raiva. Quer dizer, eu tinha uma raiva, né, eu fiquei chateada com uma situação, compreensível, tava tudo bem, mas eu perdi o controle. Eu acho que algumas mamães vão se identificar. Sabe quando a gente fica com raiva, mas a gente perde o controle e a nossa reação vai além do que a gente queria? O meu filho mais velho assistiu toda a cena. Ele viu que eu tava muito nervosa e ele ficou até assustado. Depois eu me acalmei e, como ele não é minha mãe e meu pai, ele não me pôs de castigo pela minha reação. Eu não tive ninguém pra me pôr de castigo. E eu tenho notado, eu notei o José Marcos diferente comigo. É um pouco mais arredio, um pouco mais indiferente, um pouco mais afastado. E o José Marcos é muito grudado comigo. Eu falei assim pra ele, meu filho, você lembra que aconteceu isso no domingo? Que a mamãe ficou muito nervosa. A mamãe perdeu um pouco o controle. Que não foi legal o que eu fiz, né? A mamãe gritou muito. Ele me olhou tão bonitinho, me olhou tão sério. Ele, tudo bem, mamãe. A gente fica nervoso às vezes, né? É normal. E eu fiquei tão orgulhosa, tão feliz. E por assumir pro meu filho que eu não sou um ser perfeito, que eu sou um ser também que tá aprendendo. Ô Luara, ela fez um relato ali enorme. São vários, mais de quatro minutos de relato. Ela fala que depois ela abraçou ela e tal. Mas eu fiquei imaginando assim... Posso fazer uma pergunta? Qual a necessidade de expor uma briga que você fez com sua filha? Não, mas você que quer... Ela chega a explicar ali uns momentos que ela fala ali no início que a gente... Quando se torna pai e mãe, a gente aprende muita coisa e desaprende muita coisa também. Verdade. Então assim, ela quis dizer que essa briga, esse acesso de raiva dela, que não foi nem por aquilo que aconteceu, foram por coisas acumulando, refletiu na relação do filho dela. Eu entendi, eu que não sou mãe, entendi o seguinte, gente, vamos controlar um pouquinho a raiva, vamos evitar de fazer isso na frente do filho, porque refletiu na reação dele com ela. Então assim, eu acho que foi muito longo. As crianças estão em formação, vão aprender aquilo que elas estão vendo. Como pai e mãe, ela disse, a gente aprende e desaprende também. Eu achei até legal esse desabafo da Vanessa, que a gente, né, que quem sabe um dia a gente vira mãe e aprende. Depois dessa, vamos embora, vamos amar as crianças, amar os filhos, os pais, todo mundo, porque a vida passa muito rápido. Falando disso, o programa já passou. Mais amor, Vicente. Tchau pra você. Não, acabou não. Tchau, tchau, Nini. Tchau, amiga. Olha, 6 horas da tarde, tem Silvie Alves e o Cidade Alerta. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Goiás. Tchau, Goiás. Tchau, Goiás. Tchau, Goiás. Ai, que tudo. Vem que eu vou te dar só mais um pouco de canseira, de canseira. Vem que eu vou te deixar louco, louco.